Neste momento começa a caminhada aqui do pessoal, do descarregador do Paulo Bandeira. Hoje, sexta-feira, 13 de maio de 2022, o pessoal vindo para a Igreja da Matriz para receber a bênção. Olha, o prefeito de Barbado, Dr. Guilherme Saralho, junto com o deputado Fernando Santana. Vamos aqui, TV ULBS, TV Brasil, TV 70, na cobertura da abertura do posto de Paz da Bandeira. É uma plena para a festa de Santana de 2022, que começa o posto dia 29 desse dia. Hoje, com certeza, no coração de cada um de nós, nesta sexta-feira, sexta-feira, terço de maio, com o primeiro dia, com a história de vocês mesmo, com o deputado Fernando Santana. Chuprou-nos lá do mês, lá do lado está. Não, 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 não.